Paz, Deus, meus irmãos, estou aqui hoje com a visita especial do irmão José Pedro. Ele tem canal no YouTube também, já se inscreva no canal dele. Vou deixar o nome certinho e o link na descrição desse vídeo. E eu quero mandar saudação para o irmão Wesley, cooperador de jovem de Pato de Minas e para toda a mocidade de Pato de Minas. E com vocês, Eloi, Eloi. Jesus Nazareno, negão na cruz, o melô de sangue, seu rosto de cor, seu rosto sereno. O Senhor divino, coroa de espinha, o povo lhe der. Eloi, Eloi, Eloi. Lamaçava cani. Lamaçava cani. Lamaçava o Pai. Lamaçava o Pai. Lamaçava o Pai. O Senhor Jesus. O Divino Jesus. O bom Redentor. O bom Redentor. Lamaçava cani. Sem forças, porém. Sem forças, porém. O mestre respirou. Lamaçava cani. Não se maldizia. Lamaçava cani. Lamaçava cani. Lamaçava cani. Lamaçava cani. O povo fizeram. Sem ter compaixão Me deram o vinagre Meu Jesus, eu sempre sou Sentindo a gloria Na morte e pra dor Elohim, Elohim Amassava pra mim Amava o Pai O Divino Jesus O bom Redentor De novo clamor Sem forças porém O Mestre se virou A luz se fez trevas A terra tremeu Morreu na cruz O Filho de Deus O Filho de Deus Clamava o Pai O Divino Jesus O Bom Redentor De novo clamor Sem forças porém Sem forças porém O Mestre se virou O Mestre se virou Elulim, Elohim Amassava pra mim Amava o Pai Oh Divino Jesus, como Redentor, de novo clamor, sem forças porém, o Mestre inspirou. Deus abençoe meus irmãos. Aleluia, Deus abençoe muito.